Transportar botijões de gás e galões de água, assim, é infração. Você sabia? As pessoas que vão fazer o serviço fazem de acordo com a resolução, que é a placa de aluguel, que também tem que ter 21 anos, tem que ter 2 anos de carteira, colocar o equipamento adequado, que é o saio de cara ou o reboque, para que ele possa fazer o transporte, em especial dos galões de água e também dos botijões de gás. Pela determinação do CONTRAN, os produtos precisam ser transportados em reboques, carros ou caminhonetes. Uma forma de garantir mais segurança aos profissionais, pedestres e ao trânsito. As pessoas que querem fazer esse serviço vão ter que procurar a secretaria para pegar a autorização para fazer o emplacamento que é obrigatório de aluguel e aí logo depois nós começamos a fiscalização. Vai ter um prazo para que as pessoas possam fazer essa adequação. As adaptações dos veículos variam de 4 a 17 mil reais. Nesta empresa, por exemplo, o empresário teve que desembolsar cerca de 14 mil reais em cada veículo. A manutenção também ficou mais cara, passando de 500 para mil reais em cada moto. A agilidade também foi comprometida. Porque é um veículo maior, mas em questão de segurança para todos os pedestres, e também principalmente para nós motoqueiros, é uma segurança maior que a gente tem aqui na empresa. O consumidor final acaba sendo prejudicado. Essa resolução atende as necessidades do trânsito dentro da cidade, porém, deixa muito a desejar para o atendimento do consumidor final, porque ele precisa do gás com uma determinada agilidade, e se for entrega de triciclo, de moto ou de carro, demora demais a fazer a entrega. É inviável tirar as motos de circulação. Mesmo com os gastos, alguns estão otimistas e afirmam que o consumidor não será prejudicado. O gasto é bem maior, mas tem que adequar as leis, né? A lei PET, que não usa o sistema antigo, eu acho que vai ser bacana esse sistema novo.